Música A primeira lembrança com cavalos na minha infância, né? Porque eu sempre fui apaixonado com cavalos e na minha infância meus pais tinham uma fazenda E meus avós moravam lá, eu adorava, meus irmãos não gostavam, ficavam, não viam constantemente Eu todos no final de semana estava lá E minha primeira lembrança com cavalos é quando eu chegava lá e eu suviava Porque eu suvi que o meu avô fazia já e a gente suviava e os cavalos vinham em mim Porque eu sempre tinha um agradinho para fazer para eles, dar para eles E é um suvi que até hoje quando eu chego no governo dos meus cavalos eu faço E os cavalos estão sempre atentos, entendeu? Sempre tem um agradinho, é lógico, né? Cavalo especial que eu pensei, eu não vou falar de um cavalo não Eu acho que são três cavalos que são muito importantes na minha vida E se eu deixasse um de fora eu não estaria sendo justo Porque eu acho que cada um me levou até o próximo O primeiro foi o Ribor, que é um cavalo que eu com 17, 18 anos Quando tinha hoje no Brasil eram 15 cavalos de série forte Eu tive a honra de participar, umas duas temporadas com ele Então eu era o estranho do Ninho, porque todos, só cavalheiros de ponta Luiz Felipe Azevedo, Vitor Alves, Rusto Albaracim que chegavam E eu com o meu cavalinho que eu fiz desde novinho E eu participava dessas provas, então esse cavalo foi muito importante O segundo cavalo que foi importante demais da conta Que era um guerreiro, que é o Rally, o LF Rally Que é o cavalo que me levou nas Olimpíadas Que era um cavalo, poxa, vamos falar com as limitações dele Mas ele tinha um coração maior que tudo E ele conseguiu superar várias e várias barreiras E conseguiu fazer com que esse sonho olímpico fosse capaz Fosse real e acontecesse E o último é o especial, que é o Lanty Penta Que fez esse sonho olímpico ressurgir esse ano E foi muito legal, eu não estava como cavaleiro Mas eu me senti parte dali E foi realmente um... reviver um sonho E foi muito legal, foi maravilhoso São esses três cavalos realmente que são cavalos que marcaram a minha vida E que vão ficar eternamente no meu coração O momento marcante, como eu falei, foi nas Olimpíadas As duas participações como cavaleiro e como treinador Que acho que foi muito especial Foi emocionante, foi gratificante E é uma coisa que faz a gente... Realmente são conquistas pontuais na carreira e na vida da gente Então, essencialmente, as Olimpíadas foram um momento Como esportista, é fundamental Mentor Eu vou falar que eu basei a meditação na escola alemã Eu nunca tive aula com ele, com o Ludwig Berbaum É um cavaleiro que eu gosto de ver montado Da maneira que ele trabalha, entendeu? Então, esses atinonatos que a gente teve a oportunidade de ter aqui no Brasil Me faziam estar próximo dele ali Eu estava realmente desde o primeiro Eu estava aí para a distensão Via ele começar a trabalhar os cavalos Via todos os dias E ele e o Marco Couto, que são escolas muito... Os dois montam juntos Realmente a base da meditação Hoje eu peguei muito dele É lógico que eu tive uma escola ali com o Vitor Alves Que me ensinou E o Marcos da Silva Fernandes No Cepel ali Me ensinaram muitas coisas Eu levo para mim até hoje A base da equitação que eu peguei do CCE Principalmente do adestramento que me formou Me agregou muita coisa importante para mim Vários professores que eu tenho A Ana Beatriz foi uma importante demais no adestramento O André Gilmanino também É um cara que eu não posso deixar de falar o nome dele Mas realmente o diferencial foi realmente Esse aprendizado que era um pediátrico só meu Porque ele nem sabe que eu existo Mas que eu realmente procurei ver, observar E estou procurando seguir Graças a Deus, tem dado certo Eu tenho que falar do Vitor É um cara que eu admiro como pessoa Como profissional E principalmente O que eu aprendi ali no Cepel A escola que eu tive no Cepel Que ele sempre encabeçou Principalmente na minha adolescência Realmente é uma pessoa que eu admiro bastante Eu gosto de falar sempre Todas as minhas conquistas eu falo para ele Porque realmente ele foi muito importante Na minha formação como cavaleiro e como pessoa também Cavalos dos sonhos Olha o que eu pensei muito em cavalo O meu cavalo dos sonhos foi o que eu montei O Lantipeta Ele, eu posso falar, é emocionante Mas talvez eu poderia ter a oportunidade De montar vários cavalos e ter a oportunidade Mas eu acho que o cavalo dos meus sonhos Foi o que eu montei E ele é fantástico Realmente o meu cavalo dos sonhos é ele mesmo Eu gosto do hipismo Porque eu acho que o hipismo tem a grande vantagem De a gente poder a cada semana recomeçar Todas as terças-feiras Porque segunda-feira a folga é nossa Mas a cada terça-feira a gente recomeça E esse recomeço é importante Você recomeça vindo de uma vitória Você recomeça vindo de uma derrota Então eu acho que é bacana isso Você poder ter oportunidade de recomeçar Um trabalho com o cavalo Com o aluno E isso aí que eu acho que é o que eu gosto demais E de poder estar sempre tendo condição de refazer De começar de novo De virar a página Ou de continuar escrevendo uma página bacana Mas o que me admira é isso E fora a amizade Os relacionamentos que a gente tem A gente está aqui trabalhando Mas nós somos privilegiados Porque nós estamos trabalhando Mas estamos convivendo com pessoas que a gente gosta Que gostam dos mesmos assuntos nossos Que gostam da mesma Que tem a mesma paixão que a gente Então eu acho que isso aí Que é o mais importante no hipismo Que eu mais admiro O meu objetivo continuando aqui O que eu estava falando É continuar aprendendo Continuar evoluindo E nunca acomodar Nunca falar assim Ah, está ótimo Seja para mim como cavaleiro Seja para meus alunos Seja para meus cavalos Estar sempre procurando melhorar Sempre tem uma coisinha mais a melhorar Então o meu objetivo é isso É continuar evoluindo Continuar construindo meus cavalos Continuar formando cavalos importantes Continuar fazendo cavaleiros Cada vez evoluir Seja eles Eu tenho cavaleiros desde base De categoria de escola Até cavaleiros que fazem grande prêmio Entendeu? E sempre o mesmo foco Eu costumo falar com os meninos Que trabalham comigo Que não tem o mais importante O menos importante Todos são importantes Dentro da lógica Da perspectiva E da situação de cada um Mas a gente tem que trabalhar Com esmero Com objetivo Seja qual ele for Seja saltar um grande prêmio De metro e sessenta Seja saltar uma prova De noventa centímetros De um aluno de escola A gente focar E procurar Que os objetivos Sejam traçados Eu gosto muito De ter objetivos Em todos Qualquer base Dos meus cavalos Sejam eles Que estão iniciando Como os principais Para a gente poder Procurar esses objetivos Não ficar devagando Não Procurar sempre Tem um foco Isso aí eu acho Que é uma grande ideia Acho que é fundamental Você tem que estar sempre Se superando Acho que a maior Palavra seria essa Porque os nossos rivais Não são os concorrentes Que estão trabalhando Pulando com você Saltando com a prova Com você Somos nós mesmos Entendeu? Então acho que É procurar focar No seu trabalho Na sua concentração Na tranquilidade Sem Que seja uma tranquilidade Com foco Não seja uma tranquilidade Relaxada Então acho que Esse trabalho emocional É fundamental Eu Vou falar Eu como adolescente Como acho que todos Tinha aquela ansiedade Da vitória De conquistar E a hora que você Perde um pouquinho Não a vontade Mas você perde o foco De ganhar E sim de fazer Uma coisa bem feita Um trabalho bem feito Um percurso bem feito A vitória acaba chegando Seja hoje Seja na próxima competição Seja daqui um mês Seja daqui um ano Em certas situações Entendeu? Mas eu acho que Isso aí é fundamental Focar onde é que você Quer chegar E trabalhar passo a passo Com calma Para poder chegar nesse objetivo E esse controle emocional De não querer Atropelar os passos Ou saber dar um passo Para trás Para poder depois Dar dois passos Para frente Porque nem sempre É uma crescente De vez em quando Tem que realmente Andar um pouquinho Para trás Para depois Continuar a caminhada Para frente Então isso aí Eu acho que Esse controle emocional Esse discernimento É muito importante No nosso esporte É a frase que eu tenho Para mim Nossos maiores rivais Somos nós mesmos Nossos maiores competidores Somos nós mesmos Que a hora que você estiver Fazendo aquilo Aquilo que você gostaria De fazer Trabalhando O seu cavalo O cavalo saltando Da maneira que você gostaria Que fosse Seja Eu falo muito Com meus alunos Você tem que simular O seu treino Igualzinho E você vai acontecer Na prova E o dia que o seu cavalo Estiver na prova Trabalhando Igual que está no treino Ele vai ter um resultado bom Então minha frase é essa Que nossos maiores rivais Nossos maiores competidores Somos nós mesmos E a gente tem que procurar Fazer com que A gente seja um reflexo Na pista Daquilo que é Tranquilidade do trabalho Que foi feito Porque o trabalho já está feito A pista é só realmente Uma apresentação Daquilo que você já trabalhou Daquilo que você já fez em casa E colocar ali em prática E aí começa a ficar fácil Porque você já treinou Você já passou Por aquelas situações Se eu tivesse melhor Um bocadinho Só mais um cantor Sem vermelho Sem vermelho Eu gosto mais de cantar Gostaria de cantar melhor Mas eu faço a farra Tá bom Na verdade A mensagem que eu passo É de amar Aquilo que a gente faz Eu acho que isso aí É uma mensagem básica Porque tem certeza Que quem está aqui no esporte É no que faz Entendeu Mas não tem ansiedade De ganhar De ser campeão Fazer um trabalho Dia a dia Focar naquilo No básico Entendeu E igual eu falei Procurar em casa Fazer com que o trabalho de casa Seja a prova Da pista Da prova Seja um reflexo Daquilo que você faz em casa Sem ansiedade Sem cobrança Que o resultado Acaba chegando Isso aí eu aprendi Com vários anos Tem que ter calma Que se você estiver trabalhando Da maneira correta Da maneira correta O trabalho vai chegar Agora Tem que ter essa avaliação De poder Sentir se o caminho Está bom Se o trabalho está bom Sabe E se saber mudar Saber virar o jogo Tentar Se não tiver legal Vamos mudar Porque se tiver Continuar com as mesmas atitudes Vai ter os mesmos resultados Se não tiver O resultado Não tiver bom Tem que ver Onde é que está mexendo Depende Um mexidinho Um detalhe Faz uma diferença danada Então é isso aí Que eu tenho que falar E agradecer Por ter a oportunidade De estar aqui com vocês Podendo falar um pouquinho Do que eu gosto Daquilo que a gente é Daquilo que a gente é apaixonado E passar realmente Eu tenho a satisfação De poder trabalhar E vivenciar Esse mundo do cavalo Que é maravilhoso Valeu